Olá pessoal, vim falar um pouquinho para vocês sobre algumas coisas que estão acontecendo no PSL, vocês já souberam que eu fui informada pela mídia, que eu fui expulsa, até agora não recebi nenhuma notificação, mas já me sinto, já estou me sentindo desobrigada perante o PSL, já me considero a primeira parlamentar, deputada federal do Aliança, embora o Aliança ainda esteja em formação, já assumi, mas eu quero dizer que um dos motivos que me faz sentir até esse alívio de sair do PSL é porque coisas estão acontecendo no PSL que são inaceitáveis, absolutamente inaceitáveis. Então eu quero dizer para vocês que não são todos os parlamentares do PSL, mas são alguns que estão no comando da SIGO, assim como o presidente Luciano Bivar, a Joyce Hassmann, que é a líder por enquanto, o Bozella, que se auto-intitula porta-voz do Bivar, e alguns outros como o Nereu Crispim, que tem procurado realmente confusão. Então eu quero dizer o seguinte, a Joyce, assim que entrou na liderança, ela não pestanejou, não titubeou em exonerar assessores que não têm nada a ver com isso e começou a mexer nas comissões. Então só para vocês terem uma noção, eles dizem que são, não, nós somos Bolsonaro, nós somos fiéis ao Bolsonaro, sim, nós só não somos radicais. Vocês estão acompanhando a CPMI das fake news. As defesas que, tanto eu quanto a Carol Detone, o Felipe Barros, o Carlos Jordi, o Márcio Labre, vínhamos fazendo da CPMI e desmascarando as mentiras que foram contadas pelo Frota, pela Joyce. Bom, eles estão alinhadíssimos com a esquerda, né? E aí, olha só, a Joyce, assim que entrou na liderança, no dia 11 do 12, ela já mandou um ofício para o presidente do Congresso Nacional, indicando como membros titulares da CPMI das fake news, olha lá, delegado Valdir, Nereu Crispim, tá? Em substituição a Felipe Barros e Carol Detone. E como membros suplentes, professora Daiane Pimentel, Julian Lemos, em substituição a Carla Zambelli e Cardo Jordi. Quer dizer, esses quatro, Carla Zambelli, Cardo Jordi, Carol Detone e Felipe Barros, eles protagonizaram várias cenas, né, de defesa do presidente Bolsonaro e principalmente defesa da internet livre e destruíram, né, conseguiram destruir a narrativa da Joyce e dessas pessoas que estão sendo colocadas agora para ficarem como titulares e suplentes da CPMI das fake news. Eu participava como vice-lídera do governo, vou continuar participando, mas os titulares e suplentes, que são pessoas que realmente defendem a liberdade de expressão, defendem o seu direito de postar, o direito das tiazinhas, das tias do Zap, né, essas pessoas são retiradas, tá, e colocadas pessoas que vão dar sustentação a essa narrativa da esquerda de gabinete do ódio, né, essa narrativa da esquerda que a Joyce abraçou, gabinete do ódio, né, toda essa porcaria aí que vocês conhecem de milicianos, né, de milícia virtual, tá. Então, olha só, é para a gente ficar de olho, sim, de cabelo em pé, sem contar que a Joyce me tirou e tirou a Carol Detone da PEC 199, que é a PEC da segunda instância, nós estávamos lá, a Carla Zambelli também, ela nos retirou e colocou essas pessoas, né, mais do mesmo aí agora para ir lá defender a prisão da segunda instância, sendo que não participaram da CCJ, não defenderam a prisão da segunda instância, a Carol Detone foi relatora na CCJ, participou ativamente da construção da PEC 199, tá, eu na CCJ também participei, e aí, então, ela tirou muitos outros, ela tirou a Lê Silva, ela tirou o Sanderson, ela tirou todos aqueles que estão firmes ao lado do Bolsonaro, a Joyce, como líder, retirou, e está com isso descumprindo a decisão judicial que suspendeu os efeitos da suspensão, ela está como líder provisoriamente, porque já já ela sai, e está tocando rebu sem nenhum respeito, né, aos parlamentares, tratando realmente como adversários inimigos, coisa que o nosso grupo não fez em nenhum momento. É para vocês saberem aí e ficarem de olho no que está acontecendo. Obrigado. Obrigado.